Uma outra pergunta relacionada a isto. Tu já recebeste uma chamada de algum político que está ameaçando por causa da tua abordagem? Não, não, não. Nunca. Agora, esta pergunta que vou fazer agora está pesada. O Mano Zagaia teria feito uma música a vangloriar a figura do David Simango na altura. E depois estamos ouvindo aí que ele quer ser membro do MDM. Qual é a abordagem que tu nos faz em relação a isto? Qual é a explicação que podes trazer em relação a isto? Tiveste alguma tendência a querer ser político e fazer parte daquele movimento? Sim. Ok. Sim, sim, sim. Então, quando terminou... Sim, porque a coisa aconteceu desta forma. É interessante fazer esta pergunta. Acho que é a primeira vez que me perguntam desta forma. Então, vai valer a pena explicar como é que a coisa acontece. A minha amizade com o falecido David Simango... Ok. Porque nós, a dado momento, desenvolvemos uma amizade mesmo. Ok. É porque, naquela altura, ele quer se recandidatar a presidente do município da Beira. Ok. Mas o partido dele recusa. Ok. Então, ele faz uma candidatura independente. Ok. Eu vi naquilo um ato inédito em Moçambique. Ok. É por isso que eu o apoiei. Ok. E ele venceu. Quando ele vence, depois surge o MDM. Ok. Após a vitória dele. E nós já tínhamos uma... Uma relação. Uma relação. Uma amizade. Ok. Então, naquele momento, eu senti que, pá, por causa da nossa convivência. É. Pode ser que há qualquer coisa nova que está aqui. Ok. É. E eu me aproximei e fiz parte durante algum tempo. Mas depois afastei-me. Eu não me afastei por causa do partido. Ok. Eu afastei-me por causa do meu posicionamento. Exatamente. Meu posicionamento pessoal. Porque eu disse, olha, no dia que eu quiser fazer uma crítica ao meu partido, como é que eu vou fazer? Mas se a minha vida é fazer música. Ok. Então, eu... Aquilo entrou em conflito comigo mesmo. Ok. Então, eu decidi que não. A melhor coisa que eu tinha a fazer é manter a amizade. Eu tenho amizade com o pessoal do MDM. Eu tenho amizade com toda a gente. Eu não tenho muito problema disso. Mas eu gosto de manter a minha integridade. Ok. Então, é uma coisa mais ou menos assim que aconteceu. Não sei se dá para entender. Compreendo. Não sei se confiança! YO smoothie. Pode ser quebrar.